Olha só minha gente, agora a gente vai fazer um alerta, repetir um alerta na verdade, porque tem se falado muito sobre isso. A permanência prolongada nas redes sociais continua comprometendo a concentração e a aprendizagem dos jovens. Talvez você já tenha ouvido isso, mas é preciso reforçar esse alerta, porque o problema persiste e se agrava, viu? Quanto maior o tempo de conexão no mundo virtual, menor o desempenho na escola, Tice. Pois é, uma recente apuração entre crianças e adolescentes mostrou que passar mais de 8 horas no ambiente virtual prejudica o sono e também tira o foco. E a importância da interação virtual é inegável, mas o equilíbrio na relação entre o mundo real e o ambiente digital é essencial. Como vocês vão ver agora na reportagem da Gabriela França. Curte uma foto aqui, faz um comentário ali, compartilha um vídeo, conversa com os amigos. E o tempo vai passando. Quanto tempo você passa na rede social? Umas 5 horas, vamos dizer. Por dia? Por dia, por dia. Uma média de 6 horas. A média seria 5, mas tá passando poucas vezes, sabe? Passando quanto, mais ou menos? Eu acho que umas 3 ou 4 horas as mais, às vezes. Ou seja, umas 8 horinhas por dia. É isso. Eu fico umas 8, pra mais. Qual que é a rede social que você mais acessa? O TikTok. Eu fico preso naqueles vídeos lá. Eu assisto bastante vídeos, tipo, no TikTok e fico no WhatsApp conversando com meus amigos. Na rede social vai tudo bem, obrigada. Já na vida real. E como é que anda o desempenho na escola? Aí já é complicado, já. As notas não estão muito boas, estão notas aceitáveis, vamos dizer. Ali uns 6, 7, 8 ali de vez em quando. Você acha que a rede social tem alguma contribuição nisso? Não vou mentir que pode ser que atrapalhe isso um pouco. Encontrar o equilíbrio saudável entre a presença digital e o bem-estar físico e mental é um dos principais desafios da vida moderna, especialmente quando falamos de jovens em idade escolar. Um estudo realizado com cerca de mil alunos de 10 a 19 anos revelou que aqueles que passam mais de 8 horas por dia nas redes sociais tendem a dormir menos, alterando o padrão do sono e comprometendo o desempenho em sala de aula. O uso é recessivo da rede social, principalmente à noite. Ele pode retardar a liberação da melatonina, que é um hormônio importante para o sono. Então isso vai ter uma qualidade de sono pior. E também a tela tem muita informação ao mesmo tempo, principalmente vídeos rápidos. Então desvia muito a atenção. Ele não consegue ter uma atenção de qualidade naquilo que ele precisa. E aí na hora de escola, que ele precisa focar nos conteúdos importantes, ele desvia a atenção para uma mosquinha que passa, alguma coisa que cai no chão. Então esses sintomas de distração, esses sintomas de hiperatividade deles aumentam também e repercutem no desempenho na escola. A diretora pedagógica está atenta às consequências do dia a dia da escola. O aluno acaba deixando de entregar a lição de casa, porque ele passa o período da tarde dormindo. O professor está explicando, o aluno está com pensamento em outro lugar. Geralmente está pensando no que ele estava assistindo no dia anterior. O aluno tem insegurança na escrita. Hoje eles não sabem mais nem escrever, porque eles acabam abreviando TB, BT, de tanto rede social. Então nós estamos praticando a escrita e a oralidade. Você acha que ficar muito tempo na rede social pode afetar um pouco o desempenho na sala de aula? É. Esses dias eu estava no TikTok, eu fui dormir meia-noite, aí eu tive que acordar cedo no dia seguinte, né, cinco e meia. Na sala eu estava só caco. Eu acho que atrapalha sim, porque atrapalha o foco, né? Você fica pensando naqueles vídeos, o que você vai ver, o que você faz de tarde. Quanto afeta para mim na sala de aula, mas também no mundo, porque às vezes vai limitando a gente a ter uma experiência mais ágil, assim, ficar mais atento sobre as coisas. De acordo com os especialistas, os pais têm papel fundamental na mudança de hábitos dos filhos. Para a Fabiana ficou fácil, já que o filho, Riquelme, não exagera no uso das redes. A minha mãe, ela sempre me ensinou que tem que ter tempo para tudo, tem que equilibrar tudo, porque tem momentos que deve fazer certa coisa e tem momentos que tem que estudar, tem que mexer no celular, nas redes sociais, tem que fazer um esporte, porque tem que aproveitar cada momento sem atrapalhar outro. A relação do meu filho com a rede social é bem tranquila, sempre foi. Eu nunca tive que ficar e sair do celular, sair do computador. Não, não. Ele tem o horário que ele mesmo faz para ele. Um controle que tem um reflexo positivo no aprendizado. O desempenho dele na escola é ótimo. O celular, quando usa muito, pode dar ansiedade, né? E quando eu uso num tempo regrado, é melhor, porque eu posso ter uma noite melhor de sono. Quando eu durmo melhor, eu consigo me focar mais no conteúdo que o professor está aplicando. A mãe afirma que nunca privou o filho de usar as redes e que o melhor caminho é a boa e velha conversa. Eu sempre conversei muito com ele e fiz com que ele entendesse que é bom ter esse tipo de atividade em rede social. Mas existem outras coisas que ele pode estar fazendo. No mundo real aqui, com a gente, com a família, com os amigos, até mesmo na escola. A gente sabe que tem muitos benefícios, só que saber controlar esse uso, saber dialogar com eles sobre isso. De quanto isso está impactando na vida deles. É prestar atenção no filho, no comportamento dele se mudou. Se antes ele era uma pessoa mais tranquila e de repente está ficando mais agressivo, está ficando mais ansioso, está olhando o celular o todo momento, aquela fome de querer ver a notificação, de querer estar o tempo inteiro conectado. A Rafaela adotou uma estratégia para não abusar das redes sociais, pelo menos na hora de dormir. Eu coloco um alarme, aí ele desperta, aí eu paro de usar ele, desligo e deixo no outro quarto para carregar. Aí eu já vou para a cama e vou dormir. É uma tentativa de buscar o equilíbrio saudável que nós falamos. Lembra? Quando você vê que não é só o celular, a rede social que importa, você consegue abrir sua mente para fazer outras atividades. Mas o celular também não é só usado para uma maneira ruim. Eu uso muito para estudar. E é sempre bom ver o que melhor se aplica na sua realidade, né? Esse equilíbrio é preciso, na sua opinião? É, para não atrapalhar nada.